Saud dogs, beleza? Eu tô aqui hoje com mais um vídeo pra vocês de tudo sobre raças, né? E a raça da vez de hoje é Yorkshire, né? A raça desse meninão aqui, chamado Toy, meu novo aluno aqui, né? De adestramento. E vamos lá direto ao assunto, né? O que que a gente precisa saber do York, né? A originalidade dele, ele é um cachorro originário da Inglaterra, né? Foi criado lá, era um cachorro, assim, basicamente criado pra ser um cachorro de companhia, portátil, porte pequeno, leve e robusto ao mesmo tempo, né? Pra aguentar caminhadas, correr com seu dono, aguentar até mesmo proteger alguns locais, assim, de pragas, né? Como ratos e outras coisinhas a mais, né? E é um ótimo cão, assim, pra você ter, né? É um cachorro que, em média, né? Ele vive bem, né? A expectativa de vida deles é de 10 a 12 anos, passando às vezes pra 16, dependendo do exemplar, né? E são cães, assim, muito, assim, eles têm um problema temperamental, né? Eles são muito temperamentais, mimados, personalidade forte, teimosos, mas são ótimos cães pra você ter, desde que você tenha um controle dele na parte de obediência, né? Eu tinha dito antes, né? Eu tive que cortar o vídeo aqui, por causa que... Eu tive que parar aqui, né? Porque passou gente na frente, né? Da câmera, né? Então, voltando a falar, né? Eles são um tipo de cães, assim, que você precisa ter uma dominância, assim, muito exigente, assim, na parte de dominância com eles, por causa que eles são cães muito, assim, fáceis de... dominar o dono, né? Tanto com o seu temperamento forte, nesse caso de teimosia, como com agressões, né? Eles são cães muito comuns, assim, de você ver com possessividade, com problema de compulsividade por comida, cachorros que têm mania de demarcação de território, são cães, assim, muito... Eles são muito teimosos, né? E pra você melhorar esse convívio com o seu cão Yorkshire, né? Que não é todos, mas uma grande maioria, você tem que ter domínio desde a sua fase de filhote, né? Porque na fase de adulto, que nem ele aqui, ele tem seus dois aninhos, um aninho, mais ou menos, de idade. Ele tem um ano, dois anos de idade. Aí você já tira pra conclusão, ele, o problema dele é o quê? Ele é muito dominante, não aceita outros cães, não sociabiliza com cães, com estranho, ele é desconfiado. E é um cachorro que demarca muito território, principalmente quando tem visitas em casa, né? Ele é um tipo de cachorro que, ele fica inseguro com a presença de outros cães e de pessoas diferentes. Ele necessita de demarcar aquilo lá pra chamar atenção, pras pessoas focarem nele e esquecer do visitante, nesse caso, né? Ele foca muito nele, ele é individualista, né? Eles costumam ser um pouco individualistas, né? E, no caso, dá pra gente redirecionar esse comportamento dele pro que a gente quer. Enquanto tem gente na sala, gente ao redor da gente, ele pode ficar do lado desde que ele fique quieto. E ele não pode ser possessivo, de você não poder cumprimentar uma pessoa, Oi, tudo bem? Pegar na mão, dar um abraço. Você tem que ter esse controle da sua vida, porque ele não pode controlar você. Nenhum cão, nesse caso, né? Mas é muito comum em raças pequenas, né? Eu ainda vou citar em outros vídeos, o Maltese, o York, que seria o de hoje, Pinter, Chihuahua, Poodle, Chih Tzulhas, eles têm muito essa coisa de Você é meu e ninguém pode chegar perto de você. E isso é problemático pro próprio cão, porque acaba perdendo aquela coisa de queridismo. Você acaba privando o cachorro de situações legais pra ele, como um passeio, uma viagem, uma hospedagem em algum clube que permitam cães. Aí você não vai poder estar levando ele, porque ele não vai se sensibilizar bem. Isso é uma situação muito, muito ruim pro animal, porque ele vai ficar isolado, vai ficar contrariado. Muita energia acumulada vai fazer com que ele fique arteiro e mais nervoso ainda na próxima situação que ele for exposto, né? Aí no caso, é a indicação que eu faço pra vocês. Vocês que têm um York, dominem desde cedo. Se for preciso começar no adestramento pra parte comportamental e obediência, que é muito bom, comece desde os três meses e não pare, né? Sempre tente focar assim o máximo pra ele ficar bom. E procure, procure ao máximo. Fê cuidado com essas situações aí de exposição a situações horríveis pra você e pro cachorro. Você tem que acostumar desde pequeno a tais situações pra não ter esse problema, né? E vamos falar aí sobre alimentação. O York, ele é um animal que ele costuma ter problemas com alimentação. Ele costuma ser muito alérgico, tem um paladar refinado. Ele gosta de comidas altamente palatáveis, né? Nesse caso, comida, alimento natural e ração. Ele costuma também, a raça York, costuma ter uma alta quantidade de energia e muita força também. Apesar de ser pequenininho, né? Que o máximo de peso que o York adulto chega. O macho consegue chegar na faixa dos seus 5, 6 quilos adulto. Saudável, assim, com nível de gordura e massa magra legal pra ele. 5, 6 quilos. No mínimo, 4. A fêmea consegue chegar de 2,5 a 4,5, 5 quilos no máximo, né? Mas tem cães que sempre excedem um pouco isso pra mais ou pra menos, né? E não é uma regra esse peso. Eu considero um peso normal, sadio pro cachorro, que não vai prejudicar articulações. Mas, nem nenhum problema respiratório pro cão vai ser devido a esse sobrepeso, né? E, vamos lá. A expectativa de vida eu já falei pra vocês, né? A média de vida é de 10 a 12 anos, podendo passar da margem de 16. É um cachorro que ele não dá muito gasto com alimentação. É um cachorro que ele come bem pouco. Mas, naturalmente, se você não dosar a comida, ele vai ter aquela tendência a comer mais do que necessário. Mas, dosando, ele acaba entendendo que ele tem que comer tal determinada porção de comida, né? Alimentação de ração, né? Que seria por volta dos seus 60, 70 gramas de ração por refeição, né? Pra um cão adulto. E, é isso. Basicamente, é uma raça legal pra você ter, mas, o nível de atenção que você pode ter com ela é sobre comportamento, alergia alimentar, e, também, por um problema muito sério que acontece com Yorkshire também, que é problemas de ouvido, devido a eles manterem a orelha pra cima, né? Então, é sempre bom ficar atento com umidade. Não pode deixar eles tomarem chuva, garoa excessiva, por causa da questão de cair água dentro do ouvido, na hora do banho também. E, tudo isso, você tem que estar prestando atenção pra você conseguir ter ele, né? Numa saúde legal. E, prestar atenção, também, na parte dermatológica deles, que não é só alimentar, né? Também, tem alergia de contato, né? Normalmente, com areia, cimento, alguns tipos de planta. Aí, você tem que tomar cuidado, porque é um bichinho muito delicado, né? Apesar de eles terem uma grossa camada de pele por cima, pelo, né? Por cima, ele não tem aquela coisa de resistência, né? O que dá resistência pra ele é o pelo. Como a gente, o ser humano, prefere tosar o animal, pra querer a beleza, acaba tirando a proteção. Porque o certo do York é ele ter o pelo esbanjando, caindo no chão, aquele pelo bem rastejando no chão, né? Ele mesmo, ó, ele tem o pelo razoavelmente médio. Ele tá numa tosa bebê aqui, que é o caso da tosa dele, né? E ele tem uma proteção mediana. Não é uma proteção muito grande da parte da pele. Mas, já resolve um pouco. Mas, o correto é você não mexer com tosa no cão. Eu tenho a minha teoria que os cães, né? Minha teoria que, na verdade, é uma teoria válida, sim. E todos os animais não foram feitos pra mexer com tosa, nem banho, nem nada disso. Todos os animais são originários de quem? Dos lobos, né? E lobo não precisa de tosa. Não precisa de banho, não precisa de nada disso. Mas, a gente humaniza os animais. Então, o que a gente acha? Que, se a gente tosar, o animal vai ficar mais fresco. E, normalmente, não é assim. Você tira a proteção da pele e você deixa ele mais exposto ao sol, que vai causar queimaduras na pele, vai causar irritação e outros problemas a mais, né? Então, no caso, é possível que eu dou. Você que tem orque, não pele ele, não deixa ele totalmente zerado. Deixa ele com uma camada de pelo de dois, três dedos, assim, ó. E já tá de bom tamanho, né? Nunca deixa ele zeradinho, peladinho na dez, que seria o número da lâmina pra deixar ele com pelo bem rente ao corpo, né? E mantenha sempre hidratado, abrigado de sombra, caminhada no sol quente, só se for de curto período, não pode expor a muito sol. E é isso. São as dicas que eu dou pra você, pra você ter um york saudável e não ter problema suturo com alergia nem nada com ele, né? E tipos de atividade também. Você pode estar fazendo caminhada, corrida com o seu york, que ele acompanha numa boa que não vai dar nenhum problema pra você. Lógico que não vai poder fazer ele correr milhas, né? Correr cinco, seis quilômetros, mas duas, três voltas numa praça grande, andando e uma correndo, tá bom. É o limite de exercício que ele vai estar conseguindo fazer sem prejudicar nada dele internamente, né? Na parte de respiração. E é isso aí. Pra você que quer ter um york, que eu acho que é uma raça legal, porém você tem que ter cuidado. Se você não for atencioso, não escolha essa raça, né? Você tem que ter uma atenção redobrada por esses problemas comportamentais, fisiológicos, dermatológicos e alimentícios também. Mas preste atenção se você for ter um. E é uma raça boa, não é uma raça ruim, não. Só moldar o comportamento deles que você vai ter um cachorro débil. E é isso aí, galera. Então, vamos indo nessa. Próximo vídeo vai ter mais uma raça pra vocês aí, né? Que a gente vai estar falando sobre comportamento e vocês entendendo da origem de como surgiu a raça. E é isso, gente. O vídeo fica por aqui. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo e tchau, tchau. Fala, tchau.